Boa tarde a todos. Estamos aqui ao vivo, mais uma vez, para falarmos sobre LGPD. Nós fizemos um evento, fizemos vários eventos de LGPD, principalmente para quem é do clube, mas fizemos um no início do ano aberto, que era LGPD, estamos a seis meses do início que a lei foi sancionada e faltavam ali seis, sete meses para o início das sanções. Como num piscar de olhos, a nossa live mudou de nome e agora estamos a alguns dias, 17 dias, do início das sanções por conta da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Infelizmente, ainda é uma lei que pouquíssimas, ou felizmente, pouquíssimas entidades, em especial do terceiro setor, estão adequadas até o momento. Algumas já estão no processo, e ainda bem que nós temos cuidado de alguns processos, de algumas entidades, para que façam a sua LGPD. E aí a nossa ideia aqui hoje é realmente conscientizar a todos da importância da lei, do quanto a lei não é que vai pegar, ela já pegou, e ela já pegou especialmente porque quem é o maior fiscal dela é o próprio cidadão, como a gente disse. Com certeza vocês, pessoas físicas, que estão nos vendo, quando alguém pede um CPF para vocês, quando alguém pede um e-mail, um endereço, vocês ficam, no mínimo, incomodados com essa situação. Acredito que a maioria aqui passe por isso. E aí vocês, para quem não está por dentro da lei, com certeza já passou aquele sentimento, mas tem uma lei aí que é de privacidade. E aí, às vezes, a pessoa nem conhece muito a lei, mas o simples fato de pedirem os seus dados e a pessoa, e a entidade, não saber explicar os dados, já gera aquele desconforto, desconforto, e esse desconforto pode virar uma denúncia, esse desconforto pode virar um reclame aqui, esse reclame aqui, essa denúncia pode virar uma fiscalização da NPD, nós vamos falar o que é NPD, e aí você começa a puxar o fiozinho, e aí que o problema está criado. Então, não esperem vocês que começam as sanções, mas a NPD nem está estruturada, nem vai... Realmente, eu acredito que vai demorar um pouco para a própria agência começar a fazer processos de fiscalização, ainda mais nas entidades do terceiro setor. Mas, foi o que eu disse, vocês estão diariamente pedindo CPF para os pais, endereço para os pais, pegando dados de funcionários, tratando dados de pacientes, e ali você tem doenças, você tem informações sigilosas, informações sensíveis, na sua entidade de assistência, você está fazendo análises socioeconômicas, enfim. Todos os dias, vocês estão lidando com dados. Esses dados, eles com certeza estão transitando dentro da entidade de vocês, de uma pessoa para outra. E isso pode gerar algum tipo de problema na LGPD. A LGPD nada mais é do que isso. Então, a gente propôs essa live, faltando 15 dias, 17 dias para o início das sanções, e aí o Glauco vai explicar um pouquinho o porquê início das sanções, se a lei já está em vigência, por que a lei já está em vigência, mas as sanções não. Então, vai fazer um pouquinho, bem rápido, essa linha do tempo da LGPD, para que a gente possa abrir a perguntas. Aliás, podem fazer perguntas aí no chat, a ideia é que a gente consiga responder a maioria das perguntas, tá? Além do Glauco, o doutor Glauco, da Advocacia Monelo, da Monelo Advogados, estou aqui com a Tati, ela é uma das responsáveis pelos nossos projetos de LGPD na UDIZA, à frente de vários projetos aí, de várias entidades, graças a Deus. E veio aqui também para a gente, nas perguntas mais práticas, poder falar um pouquinho do como a gente vem conduzindo esses projetos. Antes de iniciar, pessoal, desde já, vamos quebrar alguns paradigmas, tá? LGPD não é coisa de TI, não é só coisa de TI, quebrem esse paradigma, não é coisa de TI, também é do TI, mas ela é um conjunto de ações que o TI é uma parte importante, mas não a única parte, tá? O outro paradigma é que a lei vai pegar ou não, a lei já pegou, vocês, pessoas físicas, são os maiores fiscais da lei. Nós temos no nosso Instagram, arroba Grupo Aldiza, tá aí no meu nome, tá junto aí, arroba Grupo Aldiza, um mapa mental da LGPD, é um resumo da LGPD, se vocês entrarem lá no nosso Instagram, arroba Grupo Aldiza, e descerem um pouquinho lá no feed, vocês vão encontrar um resumo. para quem não conseguir achar lá, eu vou mandar nos nossos grupos do WhatsApp, eu vou abrir, assim que eu passar a palavra para o doutor Glauco e para a Tati, se falarem um pouquinho, eu vou colocar o meu telefone aí, quem não estiver nos nossos grupos do WhatsApp, é só me chamar que eu incluo vocês no grupo, vou mandar também lá, esse resumo do mapa mental, que tem ali a legislação, quando entra em sanção, quais são os paradigmas, principais cuidados, pilares da LGPD, tudo isso eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp, quem não tiver é só me chamar, ou procurem no nosso Instagram, arroba Grupo Aldiza. E no grupo do Telegram, para quem é do Clube Aldiza, também vou mandar lá, já mandei algumas vezes, mas vou mandar de novo, tá bom? Falando em Clube Aldiza, eu deixei essa surpresa para anunciar aqui, durante a live, para prestidiar quem está nos assistindo, assim que nós terminarmos aqui, a nossa previsão é mais ou menos uma hora, ficar aqui com vocês, aberto ao público, assim que nós terminarmos aqui, a Tati, o Glauco, e provavelmente eu, iremos com outro link, que eu vou mandar também lá no grupo, no Telegram, para quem é do Clube Aldiza, para a gente fazer uma mentoria da LGPD, um seguidinho do outro, então, digamos que é um tira dúvida exclusivos, para quem é do Clube, então, para quem é do Clube Aldiza, aproveita, vou mandar o link lá no grupo do Telegram, assim que eu terminar aqui, para que vocês possam entrar, e aí, como é um número reduzido de pessoas, vocês vão conseguir tirar as dúvidas, um pouquinho mais, com mais privacidade, então, fiquem atentos lá no Telegram, que eu vou mandar o link da mentoria, assim que terminar, terminou aqui, a gente já vai para lá, tá? Lembrando que na quinta-feira, nós temos um curso do Sebas Saúde, pontuado, para quem é contador, quatro pontos, ah, mas eu já vi esse curso do Sebas Saúde, pessoal, como eu digo, cada curso é um curso, e esses dias, ontem mesmo, eu estava falando com a Márcia, os ministérios estão indeferindo por formalidades, se me permitem o português, bobas, tá? Eles indeferiram um processo, porque no currículo lá, por exemplo, do MEC, no Experiência Profissional, não tinha a linha lá da Experiência Profissional do currículo da pessoa, que era um documento que tinha lá de previsão. Então, para quem é do Clube Auditivo, dizia, participe, não vão ter que pagar mais nada para participar, e para que a gente vai passar um pouquinho do que vem acontecendo com as novidades da filantropia. Como eu digo, cada curso é um curso. Para quem não é do Clube, ele é aberto, tem um pequeno valor aí a ser pago, mas é aberto ao público, os nossos links estão aí, tá bom? Então, esses eram os avisos. eu estou gravando também essa live, além de ficar gravado aqui no YouTube, que vocês podem compartilhar, salvar, mandar para todo mundo. Aliás, quem não curtiu o canal da Auditivo e da Monela Advogados, é só curtirem o canal e marcarem o sino. Assim, toda vez que a gente tiver uma live que é aberta ao público, vocês não precisam se preocupar em inscrever e ficar esperando o link. Várias pessoas, ah, não recebi o link. pessoal, é só se inscrever no nosso canal, marcar o sino, assim que começa, vocês são avisados do início. É só curtir o canal aí e da Monela Advogados também nos canais do YouTube. Bom, eu ia falar que estou gravando via chat de voz para quem é do Telegram, também estou gravando para que fique um podcast depois, para que vocês possam ouvir o Glauco, a Tati, quando estiverem indo para a academia, tomando banho, e etc. Vai ficar o áudio de voz gravado, estou gravando para que vocês possam assistir depois. Tá bom? Então, assim que eu passar a palavra, meu telefone vai estar passando aí, para quem não estiver no grupo do WhatsApp, para quem quiser entrar no Instagram, o mapa mesmo e tal vai estar lá, para quem é do clube, assim que terminar aqui, eu vou mandar o link para a mentoria exclusiva para vocês. Tá bom? Já, meu, já fiquei 10 minutos falando aqui, vou passar a palavra agora para a Tati, para ela se apresentar, fazer as considerações. Tati, você já passa para o Glauco depois e ele segue o barco. Boa tarde a vocês. Tá certo, boa tarde a todos. Bom, como o Carlos já falou, meu nome é Tatiane, eu faço parte aqui da consultoria de implantação e diagnóstico da LGPD, então estou atuando aí junto com os nossos clientes, né? E o intuito desse webinar aí hoje, realmente, é tirar as dúvidas de vocês, né? Então, espero que vocês participem, coloquem as perguntas aí, que a gente possa esclarecer sobre essa lei que é nova, né? Não deixa de ser nova e traz muita insegurança, muitas dúvidas aí, né? Então, é isso, eu vou ficar aqui à disposição para esclarecer as dúvidas, comentar um pouquinho também sobre a experiência que eu estou tendo, né? Na avaliação com os clientes, né? As dificuldades, e aí vou comentando um pouquinho ao longo nesse nosso bate-papo, tá? É isso. Boa tarde a todos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, aí vamos começar mais uma uma tardezinha aí desse bate-papo que a gente tem tido aí ultimamente. Já temos até uma pergunta ali, hein, Carlos? Muito boa, da irmã Neide, né? Já, já a gente a gente pula para ela, irmã, só deixa eu fazer um boa tarde que acho que ela vai ser o carro-chefe para nortear aqui a nossa fala da tarde. Mas, brincadeiras à parte, eu vi que a Márcia está aqui, né? Parece que ela está acompanhando também, ela falou que está ansiosa pelo curso de SEBA, do SEBA Saúde, e eu vou dar um reforço no que o Carlos falou. Eu e a Márcia, esses dias, observamos e acabamos fazendo um recurso, olha que absurdo. Nós queremos fazer um recurso ao início da pasta, porque a entidade, no relatório de atividades, não colocou o ano. Então, veja bem, ela entregou contabilidade do ano, vamos imaginar que fosse 2020, ela entregou contabilidade do ano de 2020, ficha de alunos atendidos do ano de 2020, DRE, publicação de balanço e tudo mais. A Márcia está aí para nominar pontualmente qual é os documentos, e no relatório de atividades que se reportava ao 2020, aí no exemplo que eu estou dando, não estava lá no cabeçalho, no referente ano de 2020. Nós tivemos que, e foi indeferido por causa disso, estivermos fazendo um recurso para ir à Márcia que pode confirmar. Por isso que é sempre importante, comungo aí com a visão do Carlos, cada curso é um curso, a gente que está aí na linha de frente, está observando essas tendências dos ministérios, é sempre bom estar escutando a Márcia, que é 100% prática na parte SEBAS, como é a Tatiana aqui hoje no LGPD, que é 100% prática e um pouco mais, que ajuda até a minha aqui no jurídico. Bom, irmã Neide, a pergunta é, como que uma instituição com mais de 50 anos, por onde ela começa a implantação da LGPD? Irmã, eu escutando a Tati falando, a lei é nova, a lei ela entrou aqui em vigor em setembro de 2020, mas eu não sei se a senhora ou os outros colegas que estão aqui hoje já tiveram a oportunidade de estar conosco, eu venho batendo numa tecla aqui, a privacidade, a intimidade, é um direito resguardado pela nossa Constituição desde 1988, notadamente lá no seu artigo 5º, inciso 10º, onde o direito à inviolabilidade, à privacidade, tem que ser respeitado. Em outras legislações todas, o Código Civil Brasileiro, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Penal, todos eles tratam do uso indevido dos dados ou da exposição da figura, da pessoa natural, vamos esquecer pessoas jurídicas aqui, a pessoa humana, a pessoa física, a pessoa natural, o ser vivo, detentor de direitos e obrigações. Então, pela nossa Constituição, todos têm direito à inviolabilidade desses dados, assegurada em um devido tratamento. E não mais do que isso, é trazido pela LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor agora em setembro de 2020 e vem causando aí um certo alvoroço, uma certa preocupação, e com razão, porque nós estávamos, independente de ter toda essa base legal desde a nossa Constituição de 88, nós estávamos acostumados a depositar o nosso sigilo, nossas informações, nossa inviolabilidade de dados, por qualquer cena de cadastro, por qualquer promoção, por qualquer concurso, a gente ia lá e servia aí os agentes que estão nesse meio aí com todos os nossos dados. Mas é uma preocupação que, com o fenômeno aí, internet, redes sociais, começou a chamar a atenção das autoridades, começou o movimento na Europa, começou aí algumas notícias que a gente assiste aí à Torta Direito, falando que a eleição americana foi supostamente fraudada por conta do uso dos dados e das tendências das pessoas. Quanto a gente nos conta, ouvir falar aí que o marketing sabe mais da nossa vida do que nós mesmos, por isso mesmo que eles coletam esses dados à Torta Direito, o dado hoje em dia, acho que todos que estão aqui já escutaram que o dado é o novo petróleo, não é isso, Carlos? Que até o Ricardo sempre fala, o Carlos também sempre assevera isso aí. Então, de olho nessa proteção já existente, o legislador brasileiro, na onda, na crista da onda mundial, a Europa já começou com a lei geral lá também, há um pouco mais tempo do que nós, os Estados Unidos, o mundo inteiro, e seguindo a tendência dessas normas já existentes no Brasil, houve esse compilar, a lei geral de proteção de dados, e traz um regramento efetivo de como coletar dados, tratar dados, armazenar dados, compartilhar dados, e no fim, aniquilar ou inutilizar os dados das pessoas. Nada mais é a LGPD do que isso, a fórmula trazida por norma para por que eu trato um dado, para que eu trato o dado, como eu coleto, como eu armazeno, como eu compartilho e como eu confio no dado que eu tenho, que está afinalado pelo Estado, por uma regra até constitucional. Essa é a realidade da LGPD, e a gente tem aqui um caminho de como fazer, e aí por isso eu brinquei com a pergunta da Irmã Neide, porque como fazer? A gente vai aqui, óbvio, para executar uma lei de 60, quase 70 artigos, a gente tem premissas a ser envolvido, tem princípios de direito a observar, mas o que a gente tem aqui é trazer a necessidade de voltar os olhos para essa legislação, a necessidade de voltar os olhos para a nossa entidade, falar, o que eu estou fazendo com os dados que eu coleto, como eu estou tratando, eu estou assegurando o direito daquele que é meu contratante, se eu fosse para esse direito, se eu gostaria para mim, a gente tem que partir dessa premissa, né? Eu, entidade do terceiro setor, atuante na minha área de atuação, seja saúde, educação, assistência social, eu, como gestor, eu quero ter a necessidade dos meus dados, eu faço isso para quem contrata comigo, e eu tenho certeza que quando eu trago os dados dessa pessoa para dentro da minha entidade e compartilho ele com o prestador de serviço, esse prestador de serviço também cuida como eu pretendo cuidar, né? São todos os atos aí que a gente vai tentar tratar hoje. E a gente tem essas interfaces legais aí em setembro de 2020, ela entrou em vigor, existe aí um tempo de adaptação, aí vocês vão lá, mas Glauco, o início de setembro para agosto não dá nem um ano, né? E aí já vai começar a sanção? Gente, a lei, ela é de novembro de 2018, ela teve uma vacância, então ela estava no mundo jurídico desde 2018, ela passou a surtir efeitos em setembro de 2020, e ela vai passar a produzir efeitos de sanção agora a partir do dia 1º de agosto de 2021. A gente... Só um minutinho. Tati, está ruim para você também ou é a minha internet que está ruim aqui? Está, está dando uma travada agora. Está dando uma travada? A minha? Vamos ver se melhora. É. Você perdeu alguma coisa? Ficou que está... É, o finalzinho ficou bem travado. Vamos lá, gente. Eu estou... Eu não perdi ninguém ali. Teve uma hora que deu uma buscadinha, mas eu não... A imagem está congelada e a voz está pipocando um pouquinho. É. Está muito ruim. Espera aí, deixa eu... Enquanto o bloco está ajeitando ali, eu queria até fazer um comentário dessa pergunta da Airmanage, né, quando ela menciona assim a instituição com mais de 50 anos, por onde começar, né, eu costumo falar para os clientes que para implantar a LGPD, para a gente fazer um diagnóstico e implantá-la, depende da participação de todos os funcionários, né, o empenho é a participação de todos os funcionários, no tratamento dos dados, na exposição dos dados. Então, não deixa de ser uma mudança de cultura também dentro da entidade, né. É uma mudança de cultura muito forte. que começa lá de cima e tem que ir repassando, tendo esse entendimento e repassando para os demais funcionários, com treinamentos constantes, explicando a importância e a participação de cada um. Senão, independente de ter 50 anos, 10 anos, é que a gente sabe quanto mais antigas, esses funcionários mais antigos já estão acostumados, né, a agir daquela forma e de repente tem que mudar. Então, é uma mudança de cultura que vai ter que acontecer para que seja eficaz esse procedimento aí e da adaptação à lei, né. Então, eu imagino que até uma instituição mais antiga, a dificuldade seja um pouco maior nessa adaptação, né. Voltei? Vamos lá, Gó. Voltei? A imagem está ruim. Eu acho que você tentar desativar a câmera, talvez, para ver se melhora a voz, Gó. Vamos ver. Melhorou? Estou picando ainda na hora da fala. Não, dá para ouvir bem agora. Bom, então, vamos seguir aqui um pouquinho sem câmera, depois eu volto. Bom, eu estava aqui finalizando, né, eu não sei se eu tenho que voltar aqui um pouquinho a minha fala, mas, Carlos? Volta um pouquinho a fala, Glauco. Então, eu vinha falando. A legislação, ela é uma legislação de 2018, ela foi promulgada, teve a sua vacância, né, e passou a surtir efeitos em setembro de 2020, com previsão legal para sanções passarem a ser atribuídas a partir de agosto de 2021, né. Então, ela é uma legislação relativamente nova no nosso ordenamento, mas, já com princípios de direito carregados desde a nossa Constituição Federal de 1988. Nesse aspecto, todos estamos aí inerentes a ela, tá? Bastou a entidade ou a pessoa física no exercício de alguma atividade comercial coletar, tratar, compartilhar e armazenar dados para estar sujeito à lei. A gente até brinca aqui, né, em outros webinars, a gente fala assim que onde bate sol pega a LGPD também, né. É muito difícil as entidades, notadamente aqui os nossos públicos que nos acompanham estarem afastados. Se vocês têm departamento de RH, vocês têm que tratar a LGPD dos dados dos próprios colaboradores. Se vocês têm a relação educacional, se for uma entidade de educação, vão ter que tratar a LGPD e vão ter que obedecer as regras de LGPD nessa contratação com os alunos. a mesma coisa nos de saúde e, notadamente, também nos de assistência social com um viés muito grande para todos nós aqui do terceiro setor é que, além dos dados pessoais coletados no nosso dia a dia, nós coletamos também dados sensíveis, né, que estão dispostos na lei, quando relega raça, crença, filiação política e tudo mais. Então, a gente, por conta do amplo espectro aí das entidades do terceiro setor, notadamente por verificação de vulnerabilidade, critérios de carência, a gente acaba atingindo não só os dados pessoais, mas dados sensíveis também. Então, hoje, a gente vem no sentido aí, por isso que eu brinquei com a irmã Neide aqui no comecinho da fala, a pergunta dela foi mestre para a gente desencadear, porque não adianta nós ficarmos aqui falando, ó, a lei está em vigor e tem que acontecer. Eu acho que a pergunta da irmã é fundamental. Como que nós fazemos uma entidade com pelo menos 50 anos, irmã, ou uma entidade mais do que 50, uma centenária, ou uma recente, mas que tenha um espectro grande, mas trabalha há cinco anos com um grande público, todos nós estamos sujeitos aí à observação da LGPD. E como começar isso aí? Nós temos aí o time da Audisa que vai me corrigir, eu estou no aspecto jurídico, nós temos dentro das nossas empresas aqui uma proposta baseada em dois pilares, o pilar procedimental e o pilar jurídico, aonde? A Tatiane vai lá a campo, né, com todo cuidado e tenta entender o fluxo dos dados da entidade, ou ela tenta entender o mapeamento, como é que a entidade coleta dados, para que que ela coleta esses dados, como que ela faz para armazenar, com quem que ela compartilha, de que forma ela compartilha, se ela despreza os dados, como ela despreza, se ela os retém, por que que ela os retém por algum tempo. Em tese, o que se tem que fazer para iniciar um programa de LGPD, ou de lei geral de proteção de dados, é entender como que acontece o fluxo de dados na minha entidade, né, eu passo aí, se a Tatiane quiser arrematar aqui a minha fala, mas não há como eu pensar em fazer o tratamento de dados se eu não entender essas premissas iniciais aí que eu estou colocando, né, então eu tenho que fazer um mapeamento dos dados, por onde ele entra, como que ele entra, para que que ele entra, vamos chamar assim, vamos colocar três pontos, depois que eu vou olhar como ele entra, para que que ele entra, né, o que que eu faço com esses dados, eu mantenho, só que a minha relação contratual, eu compartilho, e aí começa a observar todos os regramentos necessários e possíveis para a LGPD. Não sei se a Tatiane concorda comigo, que nessa regra aí inicial de entendimento, é o caminho para a gente começar a pensar na colocação de uma LGPD. É, é isso mesmo, eu concordo plenamente, entra naquela questão que o Carlos já falou, né, para a gente tirar da mente que a LGPD é só TI, né, não é, e de fato, se a gente não souber como funciona o fluxo de dados, o tratamento de dados, a manutenção desses dados, compartilhamento dos dados ou exclusão, a gente não tem como fazer um diagnóstico e pensar em implementar a LGPD, tudo começa com um diagnóstico, a gente tem que saber o que que acontece com a realidade de cada processo que tem aí dentro da entidade, né, como que eu coleto esse dado, para que que eu coleto, qual a finalidade, onde eu mantenho armazenado, com quem que eu compartilho, como que eu descarto, então, não é só TI, a gente tem que ter esse diagnóstico, tem que entender esse processo como funciona dentro da entidade, é uma das coisas aí iniciais e primordiais que tem que ser feitas, né, que esse trabalho da LGPD, né, é um trabalho que vai a longo prazo, né, e vai tendo mudanças, melhorias ao longo do tempo aí, porém, agora, o começo de tudo é um diagnóstico, uma pergunta foi, o início é um diagnóstico, tem uma fotografia de como são tratados os dados dentro da sua entidade, e é lógico, a questão do site, como algumas, né, questões que trazem da LGPD, de você disponibilizar um canal de atendimento, fazer sua política de privacidade, demonstrar os cookies, são coisas essenciais aí para o começo da LGPD. Pode falar, É assim, eu vou, eu vou fazer aqui as minhas considerações, a gente já passa para as várias perguntas que estão chegando, mas ainda vou aproveitar a pergunta da irmã Neide, que acho que ela abriu com chave de ouro, por onde começar. Pessoal, o primeiro passo, e aí a gente sempre diz, quem está vendo aqui a gente, muitas vezes não é o gestor que toma a decisão, então decorem mais ou menos aqui, minuto 27 dessa live, para vocês mandarem para o gestor de vocês que não está assistindo, para ele ver essa fala que a gente vai ter agora. O primeiro passo é a entidade se conscientizar, como a Tati colocou, que isso não é coisa de multinacional, isso não é só a Coca-Cola, isso não é só a Volkswagen, isso não é só aquela fábrica gigante que tem que fazer. Essa lei é aplicável a todas as entidades, empresas que tratam dados, e o terceiro setor trata dados e dados sensíveis. Então, essa conscientização é importante. Junto dessa conscientização, tem que vir a conscientização de que tudo tem uma proporcionalidade. Então, é igual compliance, o pessoal ouve falar de compliance, isso não é para mim. Então, pessoal, quando vocês ouvirem falar de LGPD, isso é para você, mas não é aquela LGPD que a Coca-Cola vai fazer, vocês precisam começar de algum lugar. E aí, as pessoas tendem a ter uma resistência ao que não conhecem. Então, o primeiro ponto é, conheçam, saibam que é aplicável, saibam que não é de TI, saibam que é todos os dados que vocês tratam, e saibam principalmente que não existe ainda, pelo menos até então, nenhuma regulamentação da NPD do é assim ou é assado. Você está tendo algumas pílulas de alguns direcionamentos, mas nada muito formal. Então, não existe uma regra básica, não existe um é assim. Não é igual o SEBAS que você tem formulários prontos, que você tem prestações de contas definidas, não existe isso. Tanto que, quando a gente começou a fazer o serviço da LGPD, a gente passou, antes da entrada em vigor da lei, uns dois anos antes, mas e aí, o que nós vamos ter que fazer? Qual é a entrega disso? E aí, a gente chegou na conclusão, como o doutor Glauco falou, que a gente tem que ter dois processos. Um processo jurídico, que é fazer uma armadura jurídica na entidade, deixar a entidade moldada para a LGPD, no sentido de mudar um estatuto. Onde está escrito que tem que mudar o estatuto? Em lugar nenhum. Mas a gente entendeu que era importante estar no estatuto da entidade, que ela estava adequada de alguma forma à LGPD, à Lei Geral de Produção de Dados, cuida dos dados, enfim. A doutor Glauco fez uma cláusula lá que a gente usa nos nossos clientes. É importante que os contratos que nós temos com fornecedores, que nós temos com os nossos colaboradores, estejam adequados. é importante que a gente tenha políticas de privacidade, o CUCs, o DPO, que é a figura que existe na LGPD. Tudo isso são formalizações que a lei traz que eu tenho que ter, que a gente chama de armadura jurídica, é o pilar jurídico. Então, é um bom começo, começar por isso. Mas vejam, pessoal, quando a gente está fazendo um contrato de trabalho, quando a gente está fazendo um contrato com o fornecedor, quando a gente está, muitas vezes, fazendo uma política, quando a gente está mudando o estatuto, nada disso mexeu com o processo. Então, a pessoa que recebe lá o dado do pai, por exemplo, ela continua pegando aquele dado, continua tratando o dado da forma que ela fazia, então, não sei se ela pega, se ela escreve num papel, deixa em cima da mesa, põe numa gaveta, entrega para a secretária, para entregar para o fulano de tal, tudo isso o dado ficou tramitando. Então, é o que a gente chama da fase de diagnóstico. A gente tem que ter um diagnóstico nos nossos processos, no nosso modus operandi do dia a dia, para saber aonde eu trato o dado sensível e quais as fragilidades, que é o que a gente chama de diagnóstico. Então, se eu tivesse que responder, a irmã, de maneira objetiva, é, primeiro, conscientização, comecem pela conscientização, isso é aplicável a todas as entidades. Ao mesmo tempo que conscientiza, entende que isso tem que ter uma proporcionalidade do que eu tenho de dado e do tamanho da minha entidade. Não preciso me preocupar em fazer igual a Coca-Cola está fazendo. E aí, sim, eu tenho que ter o viés jurídico, a armadura jurídica, que muitas vezes não influencia no processo, mas me dá atenuantes, por exemplo, em caso de denúncia, em caso de vazamento, se eu vazar um dado e aí a NPD vem, está aqui, meu estatuto prevê isso, está aqui, na minha cláusula de trabalho, está aqui, eu tenho uma política estabelecida, meu cookies, está aqui, tudo isso são coisas que as pessoas veem, é o que a gente chama de vitrine, tudo isso, aliás, quando a gente começa trabalhos, muitas vezes a gente começa pelas vitrines, vocês devem ter percebido, quando vocês entram em sites, tem lá, aceito cookies, aceito isso em parte, tudo isso faz parte de LGPD, já devem ter percebido, eu, vai na farmácia, por exemplo, ele tem lá biometria para dados, enfim, tudo isso é LGPD, tudo isso aparece, tudo isso é o que, é o que vai dando atenuantes, mas eu também tenho que tratar o processo, eu também tenho que saber quem recebe dado, quem coleta, por que coleta, de que jeito vai, como ele trabalha, que é o diagnóstico que a gente emite, então seria um bom começo dessa forma, começar dessa forma a LGPD. Tati Glauco, façam ali as considerações sobre isso que eu falei, a gente vai ver aqui as perguntas. Até então, a gente não respondeu a Irmã Neide. Bom, eu voltei aqui, eu estou funcionando de novo ou estou picotando aqui ainda? Tá, agora está bom. Peço desculpa a todos aí, acho que foi alguma questão aqui de oscilação da internet, mas Carlos, tem um ponto que você colocou aqui, até ontem a Tatiana estava conosco numa reunião aqui com o cliente, a gente debatendo a parte muito mais jurídica, e é assim, a blindagem jurídica é óbvio, nós vamos externar nos mecanismos de fala da entidade a preocupação com a LGPD ou o compromisso de estar tratando o dado na conformidade com a norma. Mas nada disso vai funcionar se eu tiver um contrato ou um estatuto ou uma política e procedimentalmente eu não realizar ela. Isso aí é um ponto que me chamou a atenção agora na tua fala, e eu venho percebendo muito isso, às vezes, no afã de fazer a implantação, a entidade se preocupa muito mais em ter as peças jurídicas, eu tenho a minha política de privacidade, eu tenho a minha política lá de CUCs no site, eu tenho o meu regimento interno maravilhoso escrito lá pelo Rui Barbosa, eu tenho todas as peças contratuais revisadas, e na verdade, pega um e-mail com dados pessoais e passa para um outro departamento ou passa para um prestador de serviço a descoberto, sem uma trava, sem um mínimo de criptografia, aquele velho exemplo que você faz aqui, que acho que todos já estão de cor e salteados, o pessoal lá do RH vai fazer a folha de pagamento, chega na hora do almoço, larga todos os dados em cima da mesa e sai da sala com tudo aberto. O procedimento nesse caso é tão importante se não mais do que a regulamentação ou o aparato jurídico. Mas, poxa, Glauco, você advogado falando isso não vai adiantar nada, gente, se eu tiver um contrato lindo, maravilhoso, descrevendo todos os caminhos que eu tenho que cumprir pela GBD e eu não cumprir no meu dia a dia. Isso não tem funcionalidade nenhuma, você ter um papel aonde está dizendo que vai fazer se o procedimento não for condizente com isso. Como também não vai adiantar, Glauco, eu ter um procedimento redondo, por acaso vazar e eu não ter as formalizações disso, as escritas disso, por isso que eu digo que são paralelos, são em conjunto. Perfeito, então, o que acontece assim, eu não posso parecer inocente, eu tenho que provar ser inocente, e aí o procedimento e o rol de demonstração do procedimento, ele é tão importante, ele se casa, ele tem uma sinergia aí muito grande e é nesse caminho que a gente tem que começar a entender a implantação. Voltando aí à pergunta inicial do Hermanete, como que eu faço isso? Eu vou entender meu fluxo de dados, eu vou entender aonde eu posso regrá-los, aonde eu vou colocar com a regra o efetivo procedimento para minimizar ou pelo menos para não deixar que aconteça, porque eu posso estar hoje sem vazamento nenhum e sem aparato nenhum ou sem adequação nenhuma à LGBT. O simples fato de não ter vazado um dado ou não ter tratado de forma inadequada um dado, hoje não vai me causar nenhuma problemática. No futuro, com fiscalizações, com atuação mais enérgica dos organismos protetores ou fiscalizatórios da LGPD, como é que eu vou demonstrar, mesmo não havendo vazamento, que eu estou adequado à LGPD? É mostrando justamente essa estrutura. Eu tenho um encarregado nomeado, eu tenho políticas denunciando ao meu contratante ou aquele parceiro que fala comigo, com a minha pessoa jurídica, como é que eu faço para tratar os dados, por que que eu coleto aqueles dados, por que que eu estou pedindo aquilo, que eu não compartilho com terceiros e tudo isso vai estar assim aí numa estrutura jurídica. Não adianta nada eu não ter nenhum vazamento e não mostrar que se tiver a possibilidade ou se eu carrego um grande número de dados para mim, eu não tenho um aparato para protegê-los. Esse é o grande caminho que a gente tem que pensar aí. A próxima pergunta aqui, achei que é da Ivana. ela fala assim, boa tarde, trabalhamos com crianças e adolescentes, sempre pedimos autorização de imagem, o que devo me preocupar agora com a LGPD? Bom, Ivana, Ivana, você tem que se preocupar com tudo com a LGPD, desculpa a brincadeira, mas é ótima a sua pergunta também, porque é o que acontece. Primeiro, direito de imagem, é um direito de uso da imagem, muitos de nós, por exemplo, eu sou um advogado, eu não entendo, plenamente casado, a imagem, a LGPD, né? Então, uma imagem do Glauco, num jornal que apareça, sem nominar que eu sou o Glauco, não é dados do Glauco, é uma mera foto jornalística que apareceu num jornal, esse é um exemplo que eu dou. Agora, se tiver lá, doutor Glauco, Eduardo Reis, falando no curso da da UDISA, CPF e tal, passa a ser dados, inclusive a minha imagem é dados. Então, a gente tem que começar a tomar cuidado. E a LGPD não entra só na utilização da imagem da criança. Existe o seguinte, você tem aí, no caso deve ser uma creche, né? Ou alguma atividade complementar à educação, onde vocês contratam, mesmo que por entrega de assistência social, mesmo que de forma gratuita, vocês têm uma relação de vínculo com essa criança. Para vocês saberem que aquela criança que está lá dentro das portas de vocês é um aluno contratado de vocês ou matriculado, vocês absorvem dados dele. Como é uma criança, ela não é a gente capaz de fornecer os dados dela. Quem tem que fornecer, quem tem que autorizar, ou pelo menos ter ciência, que para aquele contrato de entrega de assistência social acontece, são os pais. Então, o termo de ingressar na entidade, o contrato educacional, se for o caso, vai ter que ter uma adaptação já à lei geral de proteção de dados. Nesse contrato, nesse termo, nesse ingresso a esse mundo, alguma norma escrita vai ter que existir lá falando que, olha, nós aqui, desculpa, qual era o nome da obra? Não, não está aqui mencionado. Tudo bem, nós da obra tal, acolhemos as crianças em período X para ministrar aulas. Os dados para efetivar esse contrato, eu preciso saber quem é o responsável legal para matriculá-lo, eu preciso saber aonde ele mora, eu preciso ter uma ficha médica, porque se essa criança tiver alguma intercorrência clínica, mesmo que banal, eu sei, eu posso dar uma adipirona, eu posso fazer uma medicação, ele é alérgico, alguma coisa. Esse conjunto de dados do responsável legal, da criança, do estado da saúde, porque vocês vão estar tutelando um menor de idade. Isso é uma gama de informações traduzidas na legislação como dados e vocês já vão estar tratando. Essa simples relação, independente de vocês usarem a imagem para uma propaganda, independente de vocês fazerem o jornal da festa junina no período de junho e tirar a foto das crianças, os simples dados da própria contratação já estão tutelados, já são objetos de atenção pela LGPD. Então, vocês têm que ter um universo ali, contratual, informando que aqueles dados coletados ali se prestam para a execução daquele contrato. Você está colocando aqui, sim, matrícula que assina são os pais, o termo de uso de imagem também é assinado por eles. Agora, tudo isso tem que estar em conformidade com a legislação agora. Antigamente, o que a gente se preocupava? Antes da LGPD em ter o termo de imagem para poder fazer uma propagandinha lá da instituição de educação, para fazer o jornalzinho da semanal, mensal, ou às vezes até anual, para quando o aluno passava no vestibular fazer a propaganda da própria entidade, hoje em dia, só o termo de imagem não se aplica, você vai ter que ter no contrato educacional um regramento falando, eu coleto seus dados, pai, porque você é responsável legal da criança menor de idade, e para implementar e existir esse contrato, eu coleto esses dados. Fique tranquilo, esses dados vão para a minha base de dados e o senhor fique sabendo que eu só passo os seus dados para a Secretaria de Educação por conta do EducaSense. É mais ou menos isso que a LGPD vai pedir de vocês numa relação contratual. Ah, mas tem o curso de inglês que é contratado em paralelo. Opa, o senhor me dá o consentimento de avisar aquela escola de inglês que faz em paralelo que o seu filho vai à aula porque ele é filho do senhor, o nome dele é tal, a idade dele é tal, é tudo isso. É por isso que a gente precisa da entrada de uma equipe ou a consciência interna de entender o fluxo de dados e aí aplicar a normatização a isso. É isso que eu ia falar, Glauco. Onde está escrito isso que o Glauco falou? Vocês não vão achar em lugar nenhum, não existe uma regulamentação. O que existe é você conhecer a matriz da lei, o espírito da lei, e aí você tem que ter o bom senso em relação ao que você faz e mapear o seu fluxo de dados. E aí você ir puxando os novelos e conhecendo onde você trata e aí enxergar ali aonde você pode encaixar uma relação contratual que te dê segurança e ao mesmo tempo uma relação processual que te faça com que aqueles dados tenham de fato segurança. Por isso que a gente fala que são dois pilares, o diagnóstico, o fluxo, o processo e o jurídico. Nós entramos aqui com uma série de questionamentos. Eu vou começar pelo primeiro, pelo menos, que está aqui na minha tela e, óbvio, não sei se a Daiane quer pinçar algum, a Tatiane quer pinçar, perdão, Tatiane, quer pinçar algum, mas temos aqui, é o da Daiane, por isso que eu troquei o nome, né? Ela fala assim, uma dúvida que ficou feita ali em cima, o estatuto da organização tem que ser alterado para se adequar à LGPD? Veja bem, não, gente. A lei geral de proteção de dados não pede alteração estatutária. Nós lá da Monela Advogados, em conjunto com a Aldiza, quando a gente vai fazer a proposta de adequação, nós temos o seguinte raciocínio. Olha, quem tem que entender, o Carlos até deu uma chamada aqui, pediu para todo mundo gravar o minuto 27, para todo mundo prestar atenção. Quem que tem que entender que a LGPD é uma política de conformidade na entidade, na empresa, na escola, aonde seja a pessoa jurídica que vai estar sendo adequada? Quem é a principal peça para ter esse entendimento e carregar essa conformidade, essa postura nova exigida em lei? A direção. Se você tiver isso já arraigado na sua peça estatutária, que é o cerne da entidade, uma, duas cláusulas falando que a lei geral de proteção de dados e suas normatizações pela autoridade nacional serão cumpridas por aquela entidade, nada mais vai estar falando assim, eu estou cumprindo a lei. É exigível que eu tenha no meu estatuto que eu cumpra o Código Civil? Não. É exigível no meu estatuto que eu cumpra a LGPD? Não. Mas para trazer a cultura é interessante que a minha peça principal contém esse comando? Sim. Então, assim, obrigatório não é, mas é uma prática saudável para a implantação dessa cultura que nós estamos comentando aqui com vocês hoje. O Antônio Cabral tinha feito uma pergunta, o grande Antônio está em todas as nossas lives. Uma entidade que possui um site em que aparecem vários associados, se um desses associados se desliga, é necessário mudar o site e tirar esses ex-associados? Eu diria que não só tirar o ex-associados como ver o que eu tenho que arquivar dele e o que eu posso descartar dele, por exemplo. Isso é LGPD. Eu entendo que essa... Perdão, Carlos, como que era o nome do Antônio, do Antônio Cabral. Eu entendo o seguinte, Antônio, eu tinha lá o meu site antes da LGPD onde eu nominava todos os meus associados. Era até na visão e com certeza é por isso trazer uma gratidão ou uma exaltação a quem está reunido naquela associação de benemerência. Então, ter o nome da pessoa posta lá como membro associado era um reconhecimento da entidade para com essas pessoas associadas. Com a vinda da LGPD, eu já entendo que vocês devem pedir a autorização ou o consentimento de manter ostentado no site o nome de todos os associados. Eu entendo que a LGPD traz isso. Você pegar um dado pessoal deixar ele ostentado num site mesmo que seja numa categoria de reconhecimento que eu acredito que seja à luz da LGPD você tem que pegar para aquele titular de dado que é o associado e falar olha, a gente fazia isso você me dá esse consentimento? Ah Glauco você está sendo muito extremado. Gente, se vocês derem uma lida na lei eu tenho que pedir para dado identificável da pessoa a possibilidade de tratamento ou informá-lo que eu trato aquele dado por força de uma norma legal ou execução contratual. Nesse caso eu não tenho obrigação legal de manter os nomes dos associados no site tampouco existe uma relação contratual ali que mantenha. O que acontece? Uma pessoa está deixando por livre e espontânea vontade dele o nome ser ostentado mesmo que seja um reconhecimento. Tem que ser adaptado. Esse é um exemplo clássico de adaptação à adequação LGBT. Eu quero manter é um carinho que eu entidade estou reconhecendo que o Glauco é membro associado. Glauco eu posso manter teu nome? Eu posso não querer ter um direito meu de não ter o meu nome por mais que seja um agrado ou a pessoa. Espero ter respondido mesmo que seja só imagem. Eu entendo que sim porque vai estar lá quadro de associados você vai estar vinculando a imagem da pessoa ao grupo de associados. É aquela velha história você começa a trazer elementos de identificação àquela imagem. Eu entendo que tem que ser adequado. E aí o conceito ele pode revogar também, né Glauco? Então ele pode hoje ele pode chegar daqui a uns meses e falar olha não quero mais que tem a minha imagem lá e tem esse direito de revogação também, né? Bom tem uma série de perguntas aqui. Eu vou deixar o Carlos coordenar as perguntas porque como eu estou respondendo e eu tentar olhar eu vou acabar preterindo alguém. Carlos, por favor. Vamos eu teve uma pergunta aqui interessante que é da Tainá. Sugerem elaborar um termo de responsabilidade LGPD para os funcionários que lidam diretamente com os dados da empresa? Tati, você quer responder? Como ela invade bem o campo jurídico eu vou puxar para mim mas você complementa por favor. A Tatiana é uma além da LGPD ela ajuda e cumprir masia aí nas políticas do departamento pessoal e RH conhece tudo, né? Eu vou aproveitar a pergunta da Lélia se há algum tempo formal para esse consentimento e teve uma pergunta que eu perdi ela mas a pessoa perguntou se tinha algum modelo para isso tudo que a gente está falando né? Então Eu vi uma perguntinha do modelo no e-mail uma pessoa estava falando que no e-mail está recebendo o S Ricardo É, eu estou procurando aqui eu vou achar mas eu vou assim essas perguntas em conjunto eu vou colocar eu tenho que ter um modelo específico Bom Eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou responder pelo âmbito jurídico e óbvio que a Tatiana mas eu vou fazer uma brincadeira não existe um modelo único que adeque a LGPD inteira porque você vai tratar dados em níveis diferentes então veja bem aquele exemplo do sujeito que a Ivana foi a Ivana não lembro se foi a Ivana foi o Antônio Carlos que perguntou se eu posso ter o nome dele ostentado no site é o tratamento justamente para a imagem dele como associado não deriva mais nada já o empregado que a Tainá perguntou agora ele tem um contrato de trabalho e o contrato de trabalho eu o empregador dele eu pego os dados dele para ter a minha relação contratual mas eu também informo a Secretaria da Receita Federal eu informo o INSS através do E-Social eu compro o Vale Transporte dele através de uma empresa terceirizada eu posso atribuir a ele plano de saúde eu posso ter N implicações como é que eu vou fornecer um modelo genérico de adequação LGPD para aquele mesmo sujeito que é só um agraciamento dele no meu site para aquele que é um colaborador com implicações normas e direitos trabalhistas e regramentos e órgãos regulatórios observando a relação dele comigo eu vou conseguir fazer um único modelo até porque a LGPD um dos princípios dela é transparência então não vale aqueles modelos genéricos a gente não tem modelo homologado pela NPD como o Carlos bem colocou mas a gente sabe que pelo princípio da transparência não vai ser aceito modelos genéricos para tratamento de dados aquele assim olha autorizo a monelo advogado tratar todo e qualquer dado da minha pessoa de qualquer forma de forma irrestrita isso não existe isso não vai ser aceitável não vai ter cheque em branco para as pessoas jurídicas tratarem então o que que acontece na hora de formalizar esses termos esses momentos de consentimento é a importância que a gente vem colocando aqui é entender o fluxo do dado entender porque que eu coleto o dado para que que eu coleto aonde eu armazeno e se eu compartilho e por quanto tempo lá no final na hora de desprezá-lo se eu não entender esses três a cinco perguntas com o dado que eu tenho eu não consigo aplicar um modelo de proteção para a entidade porque veja bem eu posso chegar e falar assim para o Carlos Carlos você é o meu colaborador meu funcionário você me dá o consentimento de eu tratar os dados seus dados para efeitos da nossa relação o Carlos vira e fala assim consentimento do Glauco está aqui e lá na lei está assim consentimento é revogado a qualquer momento depois amanhã o Carlos fala assim eu me inteirei direito eu não quero que o Glauco fique tratando meus dados não Glauco está cancelado eu revogo o meu consentimento só que eu na verdade eu não estou tratando dados do Carlos por consentimento dele ele é meu empregado nessa hipótese que eu estou que eu estou criando nós aqui somos meros amigos mas nessa hipótese que eu estou criando ele está lá como meu colaborador meu funcionário e eu tenho obrigação legal de informar a Secretaria da Receita Federal informar o INSS informar N outros órgãos regulamentadores então o ponto não é eu pedir para o Carlos consentimento o ponto é eu chegar para o Carlos e falar assim Carlos da nossa relação aqui contratual de vínculo empregatício eu tenho que para implementar para existir esse contrato coletar seus dados que eu preciso saber tua conta bancária eu preciso pagar teu salário eu preciso saber a sua função eu preciso saber tua escolaridade até para saber se você a função que você está exercendo é a que eu te contratei eu tenho que formar outros órgãos tais então você tenha consentimento você tenha ciência conhecimento ciência de que para a nossa relação contratual existir eu coleto seus dados e tem mais tem dados ser o que eu mando para a Receita Federal por força de obrigação legal porque se eu não mandar eu não consigo cumprir as regras de uma sociedade em fiscalização tributária por isso que eu tenho que entender o fluxo do meu dado pois não Carlos a Tati eu falo que é importante é o treinamento também que tem que ter para os colaboradores da empresa para ter essa ciência e participação do que é o trabalho da LGPD então eu acho que não um termo específico para quem lida direto com mais dados dentro da empresa mas a conscientização do que é a LGPD e do que são os dados para todos da entidade todos sem exceção porque todos têm participação com isso e a gente sempre sugere também elaboração de política de governança e privacidade de dados englobando para todas as áreas independente se uma trata mais dados ou menos dados porque um dado que vazar um mero dado que vazar pode ter um prejuízo grande para a entidade que a gente costuma falar que nem é prejuízo de valores da imagem exposta da entidade que é muito maior esse prejuízo então em paralelo a isso não um termo específico para determinadas pessoas mas sim um treinamento de conscientização para todos e elaborar políticas também para que todos possam ter a ciência de como agir né depois de novo parte jurídica que o Glauco falou em relação a pergunta e parte processual que seria o que? um treinamento da pessoa que está envolvida com conscientização vejam nós estamos sempre lidando com as duas partes olha a pergunta do Denilson pessoal interessante como podemos montar a prova de que os dados sensíveis não foi vazado pela entidade X cujo dono dos dados também compartilhou com a entidade Y olha a pergunta dele é interessante porque dá para a gente tirar várias coisas da pergunta dele né então Glauco o que que você tem a dizer? vamos lá Denilson exercício do direito né essa pessoa que vai supostamente reclamar exercício do direito advém de prova aqui a gente tem uma relação legal né a gente tem uma relação legal onde o controlador do dado ou aquela pessoa que recebe o dado desse titular ela tem um dever de zelar pelo dado então vamos lá Denilson o titular do dado foi a sua entidade forneceu por meio sigiloso ali num num site os dados dele com login e senha então você tem aí uma política de de tratamento do dado ele leu a privacidade que os dados serão usados para tais informações para tal coleta para tal proposição contratual e você tem então todo esse fluxo de dado bem desenhado mapeado na tua entidade você tem as peças jurídicas os mecanismos de proteção adequado e aí ele vem com uma demanda judicial ou uma reclamação contra você contra a sua entidade eu tô ouvindo bem eu tô ouvindo bem tô bem tô bem eu venho com com uma uma vem uma reclamação dessa pessoa falando que a sua entidade vazou os dados se eu tenho a integração da entrada do dado dele até o momento que ele está comigo e eu demonstro que dali não partiu eu tenho um mecanismo de prova para provar que dentro de uma conduta legal exigível né uma conduta legal exigível eu tratei o dado em conformidade com a LGPD que não fugiu de mim e ele está supostamente falando ah mas e aí cabe a quem tiver exercendo a defesa de vocês falar mas fulano não entregou seus dados em outros locais como que ele demonstra que o vazamento é excessivamente daqui porque o caminho de proteção exercido em modalidade adequada eu faço e está aqui inclusive com observação se dá ou não para vazar nesse mecanismo e não saiu daqui esse vazamento veja bem aonde o Carlos quis chegar porque a sua pergunta deriva várias invasões aí se eu faço isso tudo bonitinho eu coleto o dado do sujeito eu trato ele dentro do meu sistema e eu não vazei mas eu não tenho esse mapeamento eu não tenho essa política eu não tenho esse modo operante arraigado na minha entidade eu não tenho política de privacidade eu não tenho política de cookie eu não tenho um sistema com login e senha eu não tenho um TI já observando os tratamentos do dado dentro da minha entidade eu não vou conseguir fazer pelo menos essa argumentação de que dali da minha entidade não saiu não sei se ficou clara a minha resposta mas é assim eu vou estar se eu me adapto fazendo um exercício legal do direito mesmo tratando dado porque não é proibido tratar você tem que ter cautela agora se eu trato dado de forma com primazia mas eu não tenho regramento eu não tenho um conjunto de normas internas ligadas a atos assinados contratos e parâmetros tecnológicos se for o caso eu não consigo demonstrar que não vazou da minha entidade A pergunta da direção rede feminina não sei se é a Carla que está aí aliás eu marquei o nome dela não sei se é a Carla da direção rede feminina que participou de uma live nossa que é a que estudam editais para aprender a fazer os planos de trabalho e tal vejam a nossa live que a gente fez acho que foi a live do eu esqueci qual foi a live mas vejam o que lá no nosso Instagram Grupo Aldiza tem lá um post falando sobre isso procedimento simples como um protocolo de recebimento de doação de coisas que consta data quantidade e tipo do produto nome de doador e assinatura doador acha prudente adaptar a lei é dado não pela data não pela quantidade e não pelo tipo de produto mas pelo nome assinatura se tiver o CPF do doador sim o dado pessoal aí deve ser tratado de forma adequada mas Glauco eu vou ter que ter toda uma cadeia de fluxo de dados não gente olha é uma doação eu preciso ter o Carlos aí me corrija eu preciso ter base legal contábil para as doações né se eu tenho o nome o CPF do doador seja doação em pecúnia seja doação em objeto já cumpre uma certa norma de contabilidade se eu angario esses dados do doador para mim eu vou mostrar um termo para ele no termo de doação que aqueles dados ali pessoais deles são coletados para efeitos contábeis e demonstrativos da doação e serão arquivados pelo prazo X e aí ele doador que recebeu aquela informação que vocês tratam de forma adequada a LGPD ele pode no tempo vir para você a entidade e falar o que vocês fazem com o meu dado vocês vão ter que estar aparatados e falar olha o teu dado foi coletado numa doação ele está no meu acervo aqui para justificar contabilmente a doação e eu não usei para mais nada não passei para uma mala direta eu não passei para o meu setor de propaganda eu não fiz nada foi única exclusivamente para ter a validade da sua doação isso é tratar em conformidade com a LGPD o que vocês vão ter que tomar cuidado que esse arquivo se for eletrônico esteja protegido de maneira adequada contra uma invasão hacker alguma coisa ah, é metrismo físico ele não vai estar exposto numa gaveta qualquer onde qualquer um tem acesso é um sujeito do determinado departamento que controla a doação notadamente talvez departamento contábil interno vai ter lá o seu arquivo que vai estar fechado tem câmera na sala essas coisas eu queria só também complementar rapidinho aquela pergunta que teve como que eu sei que não foram vazados como que eu comprovo que não foram vazados os dados daqui da mentinária digital se você tem isso mapeado também como você compartilha esses dados se você garante segurança também no compartilhamento desses dados é um resguardo uma coisa você manda os dados para compartilhar com compra de benefícios e eu mando no meu e-mail aí o funcionário pode mandar até no e-mail dele pessoal não tem muita segurança agora eu mando numa planilha que vai anonimizado eu mando numa planilha com senha e eu mando a senha por outro meio então você depois do diagnóstico é onde começa a implantação onde você vai vendo onde está as fragilidades e no que pode ser melhorado então como você pode se resguardar nisso adotando mecanismos de proteção desse vazamento também era só esse esse complemento é vejam a pergunta dele foi interessante lá aquela porque não é que vocês foi o que a gente falou desde o início pessoal a implantação o outro paradigma que vocês tem que quebrar é que não podem tratar dados vocês podem continuar tratando os dados tem gente que estava desesperada com o telemarketing ah não vou mais fazer filantropia porque tem que pedir dados nada disso a lei a LGPD ela não inviabiliza as outras leis o que vocês tem que ter são cuidados com os dados que vocês tem que tratar e realmente ser seletivo nos dados que vocês precisam ter isso tudo faz parte da LGPD né agora se vazar o que isso tudo se eu tiver armadura jurídica se eu tiver um diagnóstico se eu tiver procedimentos de cuidados como a Tati colocou tudo isso é atenuante em relação à lei o dado pode vazar vaza dado do Banco Itaú do Google por que que não vai vazar da nossa entidade o que vai mudar a relação que vocês terão em relação a isso é o como vocês tratam esses dados o como vocês formalizam o tratamento desses dados isso tudo é importante o Romulo fez uma pergunta dentro disso as atribuições pelo acompanhamento da LGPD podem ser feitas e estipuladas em seu código específico pelo conselho de ética da instituição Romulo o que acontece as atribuições e o acompanhamento vocês têm uma figura legal exigida por lei que é o encarregado o DPO ele vai ser o responsável por olhar esse universo ou essa essa integração da coleta e tratamento de dados na entidade se está adequado à norma e aí você pode ter N institutos internos comitês conselhos regramentos únicos ou regramentos diversos a gente sugere uma modelagem de regramentos específicos por área eu tenho a minha política de privacidade maior que ela é demonstrada então eu mostro tudo que eu coleto como eu coleto e como eu trato com respeito aí eu tenho uma política por exemplo de segurança se por acaso o dado vazar como eu atuo eu tenho meu código de ética que conversa com as duas políticas tanto a de vazamento quanto a de privacidade eu posso ter um código de conduta ou perdão uma política de tratamento de RH isso tudo vale a pena é observando a dimensão e a estrutura de cada entidade eu acredito que um único documento né redigido pelo conselho de ética acaba não conseguindo lembra quando eu respondi aqui ó um único modelo não vai cercar a LGPD como um todo eu acho que assim políticas internas voltadas a cada um dos seus departamentos sobre o manto de uma política de privacidade maior surte um efeito mais protetivo do que uma única um único regramento seja o nome que for regimento de proteção de dados não existe fórmula como o Carlos vem acentuando existe uma regra do que tem que ser feito existe uma legislação posta que cobra critérios princípios de direito e observação de normas para não invadir o direito das pessoas olhando essa sistemática daquela legislação pressupõe-se alguns caminhos políticas em suas áreas códigos a própria sugestão nossa de alterar o estatuto é uma mera sugestão da implantação dessa blindagem jurídica não quer dizer que ela é necessária como respondi a colega que perguntou mas ela é positiva na nossa visão e aí dependendo da estrutura segregar em áreas de atuação com as suas políticas por área é mais inteligente é mais inteligente na nossa visão Pessoal já estamos com uma hora e sete teve uma pergunta que eu também perdi ela aqui no meio de todos a pessoa perguntou quais eram as penalidades a lei traz algumas penalidades desde advertência até valores pecuniários e acho que tem até uma penalidade lá que é deixar de poder tratar dado mas eu quero independente do que está previsto na lei e aí a gente pode ir lá para a mentoria e falar um pouquinho mais disso mas é o principal problema ao meu ver independente das sanções da lei é a reputação de uma entidade estar exposta num site num reclame aqui algo do tipo eu não sei vocês devem ter percebido o pessoal que é do clube Aldiza deve ter percebido porque teve que entrar no telegram para ir para o grupo exclusivo mas vocês devem ter percebido há uns dois três meses atrás quando o whatsapp soltou a política de privacidade deles falando que iria ser compartilhado com o facebook às vezes as pessoas nem sabiam muito bem o que era isso mas gerou um zoom 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 de que o que você falava no whatsapp pode ser que fosse para o facebook e tal foi uma debandada de gente do whatsapp para o telegram no mínimo para conhecer o telegram então eu vou sair do whatsapp e começou eu que tinha telegram já há um certo tempo era todo dia dez pessoas cinco pessoas seu contato entrou quem respondeu a sanção ao whatsapp foi a própria população então independente das sanções que as entidades possam ter legais se preocupem com a reputação de vocês porque não vai pegar bem você ter um reclame aqui de um doador por exemplo dizendo que o dado dele foi vazado pela entidade x e aí até provar que não foi já está lá no reclame aqui aí a pessoa que vai doar como é que ela vai doar sabendo que tem uma denúncia dessa por exemplo no reclame aqui então isso vocês tem que tomar acho que essa é a pior das sanções que uma entidade pode ter tem uma pergunta Carlos que assim acho que ela foi repetida é assim qual é o perigo de eu não estar adequado hoje e vir a sanções eu tenho um prazo para isso como a gente colocou lá no início da fala a lei está em vigor surtindo efeitos de setembro de 2020 para cá efeitos punitivos de sanção serão a partir de agosto mas já existe o Ministério Público já se utiliza da legislação para proteger PROCON já se utiliza dessa legislação para autuar então assim ter que estar em perfeita conformidade com a LGPD poucos no país estão alguns já estão mas poucos estão o que vocês tem que ter em mente é começar a observação do tratamento de dados independente de olha se eu não estou adaptado ou eu estou adaptado não pode esperar vir uma multa para adaptar né a gente tem ou uma sanção mesmo que seja uma mera divertência o ideal é a lei está posta ela está aí no país ela é vigente ela está no nosso ordenamento jurídico ela tem que ser cumprida né ela tem que ser cumprida as boas penas ou as duras penas né não é que tem uma chavinha que vai chegar em agosto vocês tem que mandar um documento para algum lugar que estão implantados isso não existe tá agora é vai começar já existe a previsão de ter sanções pecuniárias e legais da lei pela NPD por exemplo mas como eu disse você já tem Ministério Público saiu até uma reportagem hoje em dia já tem mais de 600 processos judiciais com LGPD envolvido tá então vocês tem que se preocupar com isso e eu vi uma outra pergunta também perdi ela aqui ao nosso jurídico acho que a mesma pergunta que o Laco viu está pressionando dizendo que tem que implantar LGPD pessoal tem tome muito cuidado com o LGPD é só jurídico tomem cuidado com isso tá porque vocês tem que ter sim armadura jurídica tem que ter todo esse cuidado jurídico sim mas não adianta você ter o cuidado jurídico se o seu processo está lá é tramit se a pessoa da folha de pagamento está indo almoçar e deixando a folha de pagamento em cima da mesa então não tem dado não tem contrato não tem estatuto não tem código de ética que vai proteger vocês de um vazamento se esse viés processual estiver funcionando ao mesmo tempo não vai adiantar nada os seus processos estarem todos redondinhos e na hora que tiver um vazamento e você precisar provar por A mais B que a coisa funciona que você tem se você não tiver o jurídico então são complementares os trabalhos são complementares não existe só uma coisa nem só outra elas se complementam infelizmente a gente vê muita coisa no mercado vendendo modelos de LGPD implantações sob prateleira cuidado com isso cuidado porque às vezes é o barato que sai caro tá bom só para completar Carlos porque como vai restringir restringir não vai privilegiar os membros do clube uma última colocação é essa não há uma chave que se virar olha tá implantado não tá implantado até porque não temos uma normalização eficaz da NPD mas assim se você tiver algumas figuras dentro já da sua própria entidade e não ocorrer o vazamento nela já é o suficiente para uma eventual fiscalização apenas lhe dar uma advertência olha você tem que implantar mais a fundo isso você tem que partir para tal e tal então vamos dar um exemplo se vocês tiverem lá o encarregado da legislação o DPO nomeado é um ponto positivo se vocês tiverem no site de vocês uma política de privacidade né falando que vocês coletam daquele jeito e tratam daquele jeito e fazem não adianta botar a política e não fazer isso né então ter uma política de privacidade e ter um canal né o Carlos vai vai concordar comigo eu tenho um canal de atendimento para eventuais dúvidas quanto ao tratamento dos meus dados com eficácia e resposta desse desse encarregado ele já minimiza muito a exposição nesse princípio isso que eu acabei de falar não é é a pontinha da pontinha do iceberg de uma LGPD implantada mas para esse primeiro momento onde vai chegar as sanções né a gente tem uma estatística aí outro dia o Carlos até levantou no reclame aqui era sujeito que mandou sete, oito, dez e-mails para a entidade falando que o nome dele estava aparecendo num documento errado e a entidade ou a empresa comercial não deu não deu ouvidos para o sujeito o que o sujeito fez procon e reclame aqui aí não tem tivesse respondido tinha resolvido por isso que o treinamento é importante se em 24 horas alguém internamente mesmo que não fosse o encarregado lá o DPO fosse alguém com com proatividade falar assim olha meu querido vamos tirar teu nome ali vamos analisar a situação porque foi parar equivocadamente lá não ia virar denúncia nesse momento que a NPD vai começar sanções agora em em agosto qual vocês acham que vai ser o veículo de maior impulsionamento das sanções denúncia então se vocês tiverem já um aparato mostrando um caminho de implantação e observação do público de vocês isso não é LGPD implantada mas ajuda auxilia no caminho que vocês ainda vão percorrer de implantação eu espero ter auxiliado aí na resposta bom pessoal quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente nós vamos continuar o papo mais um tempinho para quem é do clube o link já foi mandado no Telegram e aí como é mais reduzido a gente vai bater papo ali ouvir as perguntas uns 20, 30 minutos para tirar o restante das dúvidas de quem é do clube não é que nós estamos privilegiando o clube nós fizemos o nosso papel institucional aqui gratuito a quem nos acompanha para a gente também são importantes mas para quem é do clube tem ali o pagamento mensal a gente vai abrir esse momento como uma mentoria para tirar dúvidas da LGPD eu estou com vários pedidos aqui de gente pedindo para entrar no grupo do WhatsApp assim que eu terminar eu vou mandando os links já mandei para alguns meu telefone está passando aí eu mando o link para vocês entrarem no grupo é um grupo fechado só o administrador manda mensagem então não se preocupem com bom dia boa noite intermináveis é só para mandar realmente informações importantes lá no nosso Instagram arroba grupoaldiza vocês têm o mapa mental dessa live da LGPD tá e daqui um tempo eu mando lá no grupo no WhatsApp também e para quem é do Telegram também manda o Telegram é um grupo exclusivo para quem é do clube Aldiz na quinta-feira Seba Saúde para quem perdeu o início não percam que a gente vai trazer algumas novidades de análise que os ministérios estão fazendo eles estão eles estão muito atentos à formalidade para quem é do clube pessoal nem que seja para ficar lá rodando e para vocês ouvirem essas dicas é só entrar pedir o e-mail e entrar tá para quem não é realmente é um valor um pouquinho mais salgado para participar Glauco boa tarde considerações finais depois a Tati e aí daqui a gente vai para o outro link Tati faz as suas considerações que eu vou eleger uma pergunta como eu sempre faço tá bom então então agradecer a participação de todos espero ter ajudado também e se caso a entidade de vocês não começou nada ainda também na LGPD acho que deu para esclarecer algumas dúvidas saber o ponto inicial não se desesperar mas agir ter aí não se desesperar falando o fato de agosto está chegando vamos ser multados e sim ter aí os resguardos de acordo com o que a lei exige como o Voco falou então já tem alguma coisa pronta já tem um canal de atendimento então a procuragem sobre isso e a gente está à disposição também aí para auxiliar vocês nesse trabalho também da LGPD Perfeito Bom como eu sempre brinco o Carlos o Carlos vai ficar bravo comigo eu sempre elejo uma pergunta quando fica várias mas aqui tem uma da Matilde LGPD dados de crianças adolescentes é dado sensível dado pessoal é dado pessoal nome, CPF, RG endereço é dado pessoal dado sensível aqueles que demandam conotação religiosa afinação de partido político condição de saúde raça tudo isso é dado sensível consentimento é do responsável depende do tratamento se for uma obrigação contratual por exemplo para questão educacional é de obrigação contratual consentimento é aquele assim olha o seu filho vai participar da excursão do colégio nós vamos tirar foto e vamos fazer vocês consentem que o seu filho participe as fotos eventualmente tiradas ele pode participar ali é um consentimento não tem obrigação legal do pai autorizar agora é tudo caso a caso Matilde eu não tenho um espectro que fala o que é uma coisa o que não o outro é consentimento sempre gera quando há uma necessidade do controlador utilizar os dados sem uma imposição de lei ou uma obrigação contratual a ciência vem de obrigação legal judicial ou contratual eu espero ter conseguido responder rapidamente mas é por aí que a gente vai obrigado a todos as últimas perguntas aqui tem gente perguntando se fica gravado pessoal isso aqui fica gravado tá vocês podem compartilhar fica aí no nosso youtube não deixem de curtir a página da monelo e da audiza porque toda vez que a gente tiver um gratuito vocês são avisados na semana que vem a gente vai ter um especial com hospital de barretos hospital do amor sobre empreendedorismo terceiro setor captação vai ser muito legal com o pessoal de lá agora quem fala é você clientes é só estar aí no nosso canal tá o material que eu falei arroba grupo audiza vocês tem lá post aliás a gente tem vários posts de lgpd lá dicas rápidas é bem legal é só entrar lá e ver e também vou mandar no grupo do telegram tem gente perguntando carlos quero entrar no telegram pessoal grupo do telegram exclusivo para o clube o clube audiza é um valor mensal tem pessoa física tem pessoa jurídica 49,90 120 e 300 reais depende do pacote vocês têm acesso a todas as nossas capacitações tá bom então quem quiser também só me chamar agradeço a presença de todos nós tivemos aqui bastante gente assistindo girou aqui foi foi audiência foi boa hoje Glauco e Tati e terminando aqui estamos indo lá para o outro link para o pessoal do clube para fazer a mentoria tá bom obrigado a todos até mais um abraço obrigado a todos parabéns